Você é o mestre de Deus, que Deus te ama o sábado, anjo meu E sorte de te conhecer, sorte de conter a você Sorte de dormir, amar o rei Sorte de beijar o lugar, sorte de te dar a mão Sorte de acordar, amar o rei Sorte de amor, ser o mestre de Deus, que Deus te ama o rei E isso é o mestre de Deus, que Deus te ama o rei E a sua razão, que Deus te ama o rei E eu nunca tenho ouvido a você O meu sorriso é o grande reler Viva contigo, é bom demais E só do manto, que Deus te ama o rei Eu rio, sorte de te conhecer, sorte de conter a você Sorte de rio de passeio Sorte de beijar a sua boca Sorte de tirar a sua boca Sorte de acordar a sua alma Porque é certo É o que você está lá Viva a sua casa